Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor agora no artigo 41. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 41. No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de não fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir à sua escolha o desfazimento do negócio sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Então temos aqui o caso em relação ao tabelamento, ao controle e tabelamento de preços. O que acontece? O Estado tem o poder, já foi reconhecido inclusive pelo Supremo Tribunal Federal em decisões, que o Estado tem o poder de regular aquelas políticas relacionadas a preço dos bens e dos serviços, porque essa gerência serve justamente para controlar a economia em determinados momentos, especialmente em época de crise, tratando aí da possibilidade de uma lei fixar esses limites. Por exemplo, em se tratando no caso aqui que o Supremo Tribunal Federal julgou, foi a DIN 319 de 1993, o Estado regula e fixa os limites relacionados à mensalidade escolar. Então o Estado pode regular preços, ainda mais em se tratando de prestações de serviços de um caráter essencial. Então essa decisão diz o seguinte, em face da atual Constituição, para conciliar o fundamento da livre iniciativa e do princípio da livre concorrência com o uso da defesa do consumidor e da redução das desigualdades sociais, em conformidade com os ritmos da justiça social, pode o Estado, por via legislativa, regular a política de preços de bens e de serviços abusivos, que é o poder econômico que visa ao aumento arbitrário dos lucros. Não é, pois, inconstitucional à Lei nº 8.039, de 30 de maio de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, pelo só fato de ela dispor sobre critérios de reajuste das mensalidades das escolas particulares. Então é isso, esse artigo 41 foi contestado, mas há a possibilidade, então, de existir produtos ou serviços que tenham os preços estabelados, que tenham os preços controlados. Esses valores devem ser respeitados, o fornecedor tem que respeitar isso, ele não pode cobrar, além do limite estabelecido pela lei, sou pena, então, de o consumidor poder, o consumidor vai poder pedir a restituição da quantia paga em excesso. Então, por exemplo, se o Estado estipulou o valor de que tal produto é R$10, se, eventualmente, aquele fornecedor, aquele comerciante, etc., vender por R$15, o consumidor tem o direito de exigir o que pagou em excesso, o que pagou a mais, no caso, os R$5. Ou, então, desfazer o negócio, observando que aquele negócio foi feito descumprindo a legislação, além de outras sanções que podem ser verificadas, dependendo do caso, pode ocorrer crime, dependendo de várias situações. Então, é para dizer isso, que o Estado, no Brasil, em se tratando do consumidor, o Estado pode regular preços para determinadas finalidades, que seja em finalidade em relação à própria educação, nas mensalidades escolares, em relação à organização econômica, para justamente fazer o controle de preços. Por exemplo, no plano cruzado havia um congelamento de preços, e era devido, então, aos fornecedores respeitar isso. Cabia ao consumidor, então, ficar atento a esse controle na época, etc. Então, no caso de fornecimento de produtos ou serviços sujeitos a esse regime de controle, os fornecedores devem respeitar esses limites oficiais, sob pena de não fazer, e eles respondem pela restituição da quantia já recebida em excesso. E, lembrando que tem que ser monetariamente atualizada, ou seja, o valor tem que ser atualizado monetariamente conforme o tempo que se passou. E pode o consumidor, à sua escolha, desfazer o negócio, ou ainda, basicamente, receber o excesso aqui do valor, sem prejuízo de outras sanções. No caso aqui, indenização, ainda denúncia crime, etc. Enfim, vários fatores. Então, esse é o artigo 41 do Código de Defesa do Consumidor, dando a possibilidade do Estado estabelecer o controle ou o tabelamento de preços em relação à relação de consumo.